Pessoal, vocês já ouviram falar sobre plantas hiperacumuladoras? Plantas que possuem a capacidade de retirar metais pesados do solo? Você já ouviu falar que a canela de velho é uma planta que acumula alumínio? Pois é, eu vou falar hoje sobre plantas hiperacumuladoras. Bom, esse tema foi despertado através de um comentário de um inscrito, de uma pessoa que veio até o canal e comentou no vídeo da Alternantera. Ele comentou o seguinte, Carlos Eduardo, o nome dele, ele falou assim, olha, aqui na minha cidade em Budazartes tem bastante dessa planta aqui num terreno ao lado, num terreno baldio. E o que acontece? Nesse terreno baldio tinha uma fábrica e essa fábrica foi desativada. Então, naquele terreno baldio já teve uma atividade industrial. O que me despertou fazer esse vídeo, falar sobre as plantas hiperacumuladoras é isso. Se naquele local teve uma atividade industrial, teve uma atividade ali que certamente deixou resíduos tóxicos naquele ambiente. E hoje tem plantas medicinais, visto que as plantas, principalmente, no caso, quando a gente fala de planta, no geral, todas elas têm uma função no solo. Elas vão corrigir o solo, elas vão trazer benefícios ao solo. As plantas possuem capacidades muito além daquilo que a gente olha para elas. Então, por exemplo, uma planta medicinal, muitas delas, muitas das vezes, elas são plantas que são ervas daninhas, plantas que são consideradas invasoras, pragas. E essas plantas, a maioria delas, estão ali num terreno para corrigir aquele solo. Um solo muito ácido, um solo que talvez esteja muito compactado. Aquelas plantas estão ali para forrar o solo, para poder tornar ele bem mais fácil de outra planta se desenvolver. E com isso, essa planta vai retirar substâncias desse solo. Todas elas fazem isso, só que algumas têm uma capacidade maior de retirar substâncias do solo. Como é o caso da canela de velho. A canela de velho é uma planta amplamente encontrada no cerrado. E ela possui uma propriedade de retirar bastante desse solo, que é rico em alumínio, ela retira bastante alumínio. E acumula em sua estrutura esse alumínio. Só que esse alumínio, na verdade, ele é mais acumulado no fruto, tá bom? Então, é no fruto da canela de velho que se concentra bastante alumínio. Nas folhas possuem? Possuem. Mas é pouco. Na sua estrutura como um todo, nos galhos, na casca e tal, na raiz, possuem? Possuem. Mas é bem pouco. Então, quando a gente fala de uma planta, nesse caso da canela de velho, muitos têm medo de utilizar ela. Então, a planta tem essa capacidade realmente de retirar bastante alumínio do solo. Contudo, é concentrado no fruto. Então, o fruto dela, o frutinho dela, jamais você vai utilizar o frutinho da canela de velho. Deixa lá para os passarinhos e você não vai utilizar. Porque o alumínio é neurotóxico. Muitas pessoas não querem utilizar a canela de velho por essa capacidade dela de retirar alumínio. Contudo, os estudos mostram que a concentração de alumínio está no fruto e não nas folhas, tá bom? Possui nas folhas, mas é bem pouco, tá ok? Então, fique tranquilo com a canela de velho. Saiba dessa propriedade que ela hiperacumula alumínio, contudo, hiperacumula no seu fruto, certo? Então, pode utilizar a canela de velho seguramente. Bom, outra planta muito interessante que eles estudaram é o coreando sátivo, né? Que é esse condimento que o pessoal utiliza muito, né? Aqui em casa a gente utiliza demais. O coentro, ele é um quelador de metais. É uma planta diurética, é uma planta anti-inflamatória, é uma planta que tem atuação calmante, sedativa. É muito interessante as atuações, as propriedades do coentro. Tem atividade até anticoncepcional, tá? O coentro, ele realmente tem várias propriedades medicinais. E com isso, essa capacidade do coentro, ele retira bastante do solo todos os tipos de metais. Pode ser cádimo, chumbo, mercúrio, alumínio. Todo tipo de metal ele retira do solo e hiperacumula. Só que tem uma coisa, né? Se caso esse coentro foi plantado num solo contaminado, aí sim ele vai hiperacumular. Se não, ele não vai hiperacumular. Então quer dizer, a gente tem que ver a procedência do coentro. Assim como as pessoas ficam preocupadas aí com a canela de velho, preocupe agora também com o coentro. Porque o coentro, ele é uma planta detox, é uma planta que retira do nosso organismo esses metais pesados. Se você faz o uso sempre do coentro, você está retirando metais pesados do seu organismo. Contudo, se ele estiver contaminado, ele está então trazendo mais toxinas pra você. Então você está carregando mais ainda seu organismo com metais pesados. Da mesma forma que ele pode fazer no seu organismo de retirar essas toxinas e carrear elas pra fora, ele faz isso também no solo. Ele retira, ele tem essa capacidade de retirar do solo tudo ali que tiver de contaminação e hiperacumular na sua estrutura e trazer pra você. Então fique atento à procedência do coentro. O coentro tem várias propriedades, como é o caso de combater insônia. Contudo, se ele estiver contaminado, ele vai causar insônia. Olha só que interessante. Bom, e no caso do comentário do Carlos Eduardo, o que que acontece? Ele falou assim que lá tem então uma fábrica desativada e tem muitas plantas medicinais. E nesse caso, tem bastante alternantera. É mais curioso ainda porque ele falou, ele comentou num vídeo da alternantera brasileira. Visto que a alternantera brasileira não ia nascer com tanta facilidade nesse terreno baldio, eu acredito que seja uma outra variedade do gênero alternantera que a alternantera tem nela. Porque ela é muito fácil de nascer nesses terrenos baldios e ela tem uma florzinha branca do mesmo jeito. Ela é chamada de perpétua do campo, também chamada de apaga-fogo. Ela também é chamada de outros nomes populares, perpétua, simplesmente, carrapicho, entre outros. E ela é uma planta da família da alternantera, do gênero alternantera. Alternantera tenela cola, que é o nome científico dela. E essa planta também tem essa atividade, ela pode retirar do solo contaminantes. E o que é interessante nisso tudo, e ainda vem mais plantas ainda para falar para você que ela tem atividade também hiperacumuladora, que no caso é o margaridão, o titônia de versifolia. Essas plantas, elas possuem essa capacidade e assim, primeiramente a gente, para uso medicinal, não vai dar. A gente não vai utilizar essa planta. Contudo, essa capacidade delas, por exemplo, ela pode estar ali descontaminando aquele solo, tirando as toxinas daquele solo, e depois com o manejo, a pessoa pode realmente descontaminar aquele terreno. Então, se naquele lugar teve uma atividade industrial contaminando aquele solo, você pode estar plantando esse tipo de planta, como a titônia de versifolia, o coentro, essas plantas, para retirar do solo esses contaminantes. Só que você não vai utilizar essas plantas para você, certo? Outra planta, também que tem uma grande capacidade de descontaminação no solo, é a titônia de versifolia, que é o margaridão, chamado de, enfim, geração mexicano, né? Margaridão e tal. Então, essa planta, ela é uma planta analgésica, uma planta anti-inflamatória, muito utilizada para dores mesmo. Neuroprotetora, ela tem uma ação também contra doenças degenerativas do sistema nervoso. Então, foi interessante a titônia de versifolia contra o Alzheimer, por exemplo. Então, essa planta é uma planta muito bacana mesmo, é uma planta muito interessante, realmente uma planta maravilhosa para a nossa saúde. Olha só, ela tem atividade hiperacumuladora. A titônia de versifolia, ela já está sendo bastante utilizada por alguns agricultores para trazer forragem ao solo, para poder trazer matéria orgânica, né? Eles falam adubo verde. Então, é bastante utilizada como uma grande, realmente, planta para poder recuperar o solo. E visto que ela, por essa atividade dela de hiperacumular metais, enfim, minerais e tal, ela pode retirar do solo diversos minerais que estão profundos e trazer isso para a flor da terra, né? Trazer, realmente, ele para a camada, para a superfície, para a camada que realmente interessa, né? Para os agricultores. Então, é uma planta que tem uma capacidade incrível nesse sentido, está sendo bastante utilizado agora para esses sistemas, por exemplo, da agrofloresta, né? Para esses sistemas mais novos, né? De um sistema mais integrativo, de uma agricultura mais integrativa, né? Então, o pessoal está utilizando bastante para a recuperação do solo. Outra planta também é o edicho colonário, que é o lírio do brejo. Ela é uma zingiberácea da família, então, do gengibre, da cúrcuma, da ziduária, da colônia, de todas essas plantas, né? Da alpinia zerumbete e tal. E essa planta, o edicho coronário, o lírio do brejo, ele, ou também chamado de lírio de São José, é uma planta bastante interessante, depurativa, diurética, anti-inflamatória, extremamente anti-cancerígena, atuando realmente contra câncer de pulmão, muito legal mesmo as atividades farmacológicas também, planta alimentícia não convencional, mas ela tem essa capacidade. E o pessoal já está utilizando ela, por ela ser uma zingiberácea, ser uma planta semi-aquática, uma planta que consegue ficar num brejo, num local muito molhado, o pessoal já está utilizando essa planta para descontaminar água. Então, alguns tratamentos de esgoto, alguns tratamentos de água, estão utilizando o edicho coronário para que ele absorva essas toxinas que estão ali. Então, olha só que interessante, né? Essas plantas, elas possuem essa capacidade de retirar substâncias do solo, da água, e existem várias espécies, né? Não só essas daí, mas existem outras espécies que possuem essa capacidade de retirar essas toxinas do solo, da água, descontaminar. É uma grande propriedade, né? Isso daí está sendo bastante explorado, visto que hoje em dia, contaminação por todo lado, né? Contaminação do ar, da água, do solo, para todo lado tem contaminação. Então, o pessoal já está aproveitando esse potencial dessas plantas para descontaminar, visto que ali demanda muito tempo, bastante manejo. O ser humano é assim, ele tem pouco tempo para poder destruir a natureza, mas leva muito tempo para poder recuperar. Vocês veem, por exemplo, o caso de Hiroshima lá, você vê as consequências da Segunda Guerra Mundial, as consequências de toda aquela destruição por conta das bombas atômicas, por exemplo, naquele solo não nasce nada. A única coisa que desenvolveu ali foi o ginkgo biloba, contando que é uma planta considerada sagrada por isso, porque é a única que conseguiu sobreviver até a bomba atômica. Então, realmente, é um verdadeiro milagre. Só que, infelizmente, essas árvores de ginkgo estão lá naquele local, com certeza elas estão contaminadas, né? Então, não tem como utilizar. Mas é uma planta muito interessante. Pelo mesmo mecanismo, né? Pela mesma propriedade que ela tem ali de retirar aqueles metais pesados do solo, ela faz aquilo ali, ela está tirando do solo, ela também faz isso pela gente. É uma planta sensacional, contando que é uma planta excelente para a recuperação da nossa memória, é melhorar realmente a cognição, né? Uma planta revitalizante, realmente um verdadeiro milagre da natureza. Milagre de Deus, né? A gente fala da natureza, mas é lógico que os créditos é ao criador. Então, você saiba agora que existem plantas que têm essa capacidade. E aí você tem que tomar cuidado, realmente, com a procedência. E muitas delas são realmente, são essas plantas mais comuns ainda, né? Essas que são realmente encontradas na lavoura, é que são mais fáceis de ser contaminadas. Diz que hoje em dia o pessoal está utilizando muito o RANDAP, né? O Glefosato. Então, certifique da procedência das plantas, certo? Bom, essas são as informações. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado. Se gostou, deixe seu joinha. Se você é novo para aqui, se inscreva no canal. Deixe seu like. Comente aí, diga para mim o que você achou desse vídeo. Achou interessante, tá certo? E compartilhe os vídeos, né? Para mais pessoas conhecerem o meu trabalho. Saber mais sobre as plantas medicinais. E isso daí. Não é qualquer lugar que você saiba que você fica sabendo dessas informações. Legal? Bom, é isso. Um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.